Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba e Niki E nós estamos aqui patinando, como vocês viram no vídeo anterior, eu tô com roda nova E nós estamos patinando no Pedra Branca Nós viemos fazer um trabalho aqui, e aí a gente voltou pro carro e olhou os patins, olhou esse lugar e falou Por que não? Por que não? Vamos pela rua? Aí a gente falou, por que não? Por que não Urbans com Zamba e Niki? E estamos aqui Já vou dar os recadinhos logo no começo Galera, eu não sei mais como pedir pra gente conseguir bater 500 likes Tem que ser a Niki, Niki, pede Bora bater 500 likes, galera É, esses são os recadinhos, os recadinhos de início O like fortalece demais Niki, eu quero fazer umas coisas aqui, peraí O like fortalece demais, assim ó, de uma maneira absurda E se você quer saber dos nossos patins da HD Online Tá aparecendo aí na tela goroller.com.br Não só desse modelo, entre outros modelos Tá aparecendo aí na tela goroller.com.br E o nosso látice E aí, eu gosto desse lugar aqui Como eu tô com as minhas rodas Que dá pra fazer slide Eu quero gravar, eu não sei Niki Você pode ficar parada aqui de zoom Tipo, eu pular a pedra Dar um paralelo Aí eu volto lá, tipo, pulo lá do paralelo Ficar treinando assim Tá bom Você pode ficar no... Eu fico parada? É, pode se mover, parada Posso virar a câmera? Pode É... Pode pôr zoom 2 Pode pôr o que você quiser Eu acho que tá ao contrário Porque a letrinha não mudou embaixo O quê? Ó Não, não tem problema Eu que desviro na câmera É que a Niki, gente Vira o celular Aí eu desviro no editor Ok Entendeu? Tipo, deixa eu ver como é que tá o paralelo Tá em dia Olha Vamos ver Vamos ver com roda nova Tá em dia, hein? Tá em dia Então, vou tentar fazer um lifestyle assim, ó Tipo, pulo a pedra E dou um paralelo até a linha amarela Ok Vai, vamos ver Me perdoe pela gravação Não tem problema Ah, cara Sabe o que que eu fiquei cego? Cês não tão vendo, galera? Mas tem a lanterninha do celular Eu fui pular E tá o brilho da lanterninha Lanterninha do celular Então vou tentar O que foi? O flash É Ficou bom? Ficou Cê gravou certo? Eu gravei Eu vou tentar fazer mais dinâmico Tipo, um pulinho mais bolinha E um paralelo mais bonitinho Tá bom Vai Tá cheio de mosquito aqui Tem um monte de mosquito Vai Foi ruim Ah, foi bom? Não, o paralelo foi feio Vamos seguir andando? Bora Vamos Vai Quer me dar o celular? Quero Não sei mexer muito bem Gente Não liguem Pra nossa camarógrafa Nicole Mas eu sei que vocês gostam De as camadas Todo mundo elogia Falar que a Niki tá melhorando Tem um pouco de Parkinson Tem um pouco de Parkinson Galera, esse lugar A arquitetura daqui Me lembra muito a Espanha Tipo Ah, ó Alerta de fake Niki tá toda Estileira hoje Toda menininha Não que ela não ande menininha, né? Eu fui meio Bobão com esse comentário A Niki não gosta muito Porque às vezes Ela tá tipo Fazendo street Fazendo as paradas Aí ela tá vestida Tipo Uma roupa mais social Assim Aí as pessoas chegam nela Falam Nossa Você tá vestida de menininha Como se Quando ela tá fazendo street Ou qualquer outra coisa Ela não tá vestida De menininha, né? É, fez certo É Eu tô mais, sei lá Que eu uso a roupa Pra street, né? Não vou rasgar a minha roupa nova É Olha esse lugar, galera A arquitetura Me lembra muito a Espanha É bonita É muito style Dá até vontade de morar aqui Ah Olha Imagina Pular aquele lugar ali Pular a picanha E depois Ela tá falando Cara, um restaurante ali Que tem uma picanha Aí o que ela tá falando? Imagina Vai ali Janta ali E vai pra casa a pé É Mano, olha Os apés aqui São muito legais E o E o pico Pra andar de patins É muito da hora É Eu acho que aqui É a parte de favorita do dia Sério? Essa parte Mais urbanão, né? É Mais flores Sei lá Vamos Vamos subir É, não Vamos subir tudo por lá Por aqui Aí a gente faz um takezão A gente desce Gravando tudo pela rua Assim, ó Que nem uns malucos Sério? Vai ser da hora? Vai, vamos patinando Patina Fica ligeira Com os ladrilhos É Cara, patinar É muito bueno Vira a esquerda Olha, Nikos Que classe Patins É uma liberdade Única Única Vamos subir um pouco mais, Nikos Aqui? Hã? Vamos subir aqui Um pouco mais Pra lá? É, subir aqui Um pouco mais É, subir A gente vai subir A gente geralmente Grava o Urbans Com o Zambinik A gente dá um rolê Assim De uns 10 minutos Pelo lugar Pra vocês conhecerem A gente trocar ideia Com vocês Mas quando a gente Desliga, galera A gente começa A gravar Reels Começa a patinar Curtir Ó, que tal fervo Tá o fervo E aí E aí Não deixem de seguir A gente Vamos ficar aqui Não deixem de seguir A gente Nos nossos Instagram A Nik tá quase Batendo 100k E eu tô com os meus Humildes 70 mil Tô feliz Bora bater 80k também 80k no meu e 100k no seu Vamos descer Bora Vai Olha o carro 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 Olha galera Passeio Pedra Branca Esse lugar Esse lugar é style Onde? Aqui E se molhar? É Chegou a hora De você molhar A tua mão Dá a mão aqui Pra eu não cair Vai E aí Mata a vantagem Mata Vamos pra lá? Não cai não? Posso cair A gente tem que A gente tem que fechar Esse Urbans Com Zambinique É Em algum lugarzinho Fazendo Prontando alguma Porque é o que eu falei Pra vocês A gente pega E grava Quase que num take único Essa ideia com vocês E um rolezinho Pelo lugar E depois a gente Fica andando Que nem uns malucos E E gravando muita coisa Com o Instagram Tá ligado? Mas vamos Sabe o que a gente pode fazer? Que? Vamos fechar Como eu tô com roda nova E eu tô querendo Ficar viciado mesmo Porque eu já sou viciado No paralelo Vamos fechar Ali de novo Vou fazer o paralelo Passando a rua Eu sei que eu já fiz isso Mas É muito legal Muito bonito É Tu gosta, né? Eu gosto Tu gosta Conceito Conceito? Como assim? É o conceito Ah, entendi Tô O que você entendeu? Nada Eu só entendi conceito Mas Aqui, ó Tipo, deixa eu ver Tu tá fazendo muito fácil E se eu Tentar fazer o paralelo E parar aqui, ó Nesse bico aqui, ó Tipo Sabe? Arriscado Eu acho top Eu acho top Então vai Eu ia falar que a rua tava fechada Mas não tá Isso não é verdade Ele vive falando espanhol Isso não é verdade Vou ficar aqui mesmo? Pode ser Você que sabe Vai dar boa, hein? Sim, né? Vai Mais uma Vai Vai Mano, é mais uma Debochada, né? Não, é sério Ficou bom Eu gostei É isso É isso A gente vai agora, galera Dizer que nós esperamos Que vocês estejam gostando Dos vídeos Desculpe que eu roubei, galera Mas sempre tive um like Mas me procuraram Fazer aquele negócio Descolar Dos patinador Que faz assim, ó Sabe? Como? Tipo As duas Pontas Da roda Bater assim? É, fazer assim E tu voltar É o meu sonho Ah, seu sonho? É sério? Ah Assim, ó Vai Entendeu? É maluca Mas quem sabe A gente não grava um Reels Mas é isso Agora a gente vai dizer Que esperamos que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que a gente gosta de fazer pra vocês Ela bocejou Você vê a moral Como é que a gente vai agora continuar andando Eu quero gravar um Reels Que eu vou saltar dali, ó Da rampinha Vou vir fazer a curva Vou dar um paralelo Você vai gravar daqui Mas é isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação Valeu, Nikos É isso A gente aguarda vocês Até o próximo vídeo do canal Que é sexta-feira Às 10 da manhã Até lá Tchau